Orquídea sendo nutrida há mais de seis meses com essa super trouxinha de adubo orgânico. Olha pra isso, gente! Como que tá de raiz aqui nessa trouxinha. Olha a grossura das raízes das minhas rincostilhas. Vou mostrar outra pra vocês. As duas estão com trouxinhas de adubo orgânico. Muito enraizamento. E eu ainda não troquei essa trouxinha porque ela tá cheia de adubo e eu acredito que ainda esteja liberando muita nutrição, tá? Porque o adubo orgânico, quando a gente coloca, ele não começa, tá, pessoal, liberar de imediato. Precisa se decompor pra daí a orquídea começar a receber a nutrição. Vou mostrar aqui em cima pra vocês verem que ela tá com três hastes floral. Olha que show, gente! Três hastes, tá vendo? Tá apontando ainda. Planta super, super saudável. Pega essa luminosidade que vocês estão vendo, tá? Ela é quase que a mesma coisa das vandas. Mas se você puder deixar ela em um local que tem um pouco menos de luminosidade do que as vandas, elas vão gostar. Elas não gostam de tanta luz igual as vandas precisam, tá, gente? Mas as minhas ficam aqui, ó. Ali do outro lado tem um pé de jabuticaba que ele acaba fazendo um sombreamento em um período do dia, aqui. E elas gostam demais. Além desse adubo orgânico, elas recebem também a adubação foliar, tá, gente? Quem quiser a receita desse adubo, é só você me pedir que eu deixe pra você nos comentários. Eu já fiz esse vídeo duas vezes ensinando como que faz esse adubo. É bem fácil pra fazer, tá? Olha essa outra. Esse cultivo no vasinho de cerâmica, elas gostam demais, tá? Dá pra vocês verem. Essa daqui era uma mudinha. Depois que eu coloquei ela nesse vazinho, ela cresceu bastante, tá, gente? Ó, a trouxinha tá aqui. Coisinha mais linda. Olha. Essa daqui tem umas mudinhas. Olha aí pra vocês verem. Coisinha mais linda. E me parece que ela tá vindo com uma haste floral. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu virar ali do lado de cá. Tinha visto um negocinho aqui. Ó, vamos esperar crescer mais um pouquinho pra ver. Mas também tá aqui com adubo orgânico, elas gostam, tá? Pode fazer adubação orgânica pras suas orquídeas que elas gostam bastante. Ó, na trouxinha vai ser liberada aqui aos poucos pra orquídea. Não vai sobrecarregar a sua orquídea de adubo se você usar o adubo foliar, tá? Muita gente tem dúvida se pode usar os dois. Pode. Ela vai te agradecer, tá? Vou finalizar por aqui. Olha o tamanzinho do vaso. Eu só acoplei a cestinha que veio ela aqui dentro. E ela simplesmente tá amando. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa atualização. Quando essas hastes crescerem mais um pouco, eu volto a mostrar pra vocês, tá? Um ótimo dia. Fica todos com Deus aí. E até a próxima. Tchau. Tchau.